Fala meninas e meninas, aqui quem tá falando é o Merveiros Underline Games e bem galera, estamos aqui para mais um vlog E bom galera, hoje eu tô trazendo um pouco o nosso, sabe o que? Desafio da garafa, gente Vamos testar se eu sou bom ou não, né, porque eu acho que eu sou horrível Então vamos lá Eu não vou apoiar o celular em canto nenhum, porque eu não achei nenhuma posição boa, então vamos assim mesmo É, já começa a bombar Vamos lá Pior ainda Vamos lá Tô quase lá galera, vamos lá Poxa, vai tomar banho Agora eu consigo, agora eu vou Eu tô aqui no meu quintal, por isso tem umas roupas aqui Então não precisa ligar pra isso, vamos lá Eu tô já conseguindo, tá? Ó velho, aí finalmente, ó velho, já fiquei um pouquinho melhor Acho que eu já tô sentindo um espírito Não, não tô não Esse espírito desapareceu É muito perto Vamos lá Quase E eu não vou dar cortes, tá gente? Porque não é necessário Depois a gente passa pro parte 2, parte 3, que nem o Resident Evil Ô velho, aí Aí já tá ficando legal Depois eu vou tentar pela parede Já errei, já errei Já errei, já errei o meu passe aqui Vamos ver Errei de novo E de novo também Agora vamos lá Ah, vai tomar banho Ah velho Peraí, vamos lá Agora vai Porcaria Vamos tentar agora pela parede Nem Porcaria Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos tentar essa pilhazinha aqui É, nem sonhando que eu vou Vamos pegar aqui de novo Tem que ser daqui de baixo, tá? Então vamos lá Vamos lá Nossa, mano, tá mais difícil que eu pensei Eu vou um pouquinho mais de longe Ver se funciona Vou Bom dia Que pode ter Dessa vez eu vou conseguir Dessa vez eu consigo, vai Um, três, dois, um Esse balde vai cair, mano Peraí Eu acho que eu vou virar o balde Eu acho que eu vou tentar acertar aqui dentro, vai Vamos Vou ficar filmando aqui E vai Consegui, velho Consegui Vamos lá Você vê a gente ir mais longe aqui Puxando um pouquinho pra cá E Né Tá um desafio meio Meio loucaço É Eu vou fazer Mais algum tempinho aqui Isso aqui até Conseguir E se eu não conseguir Aí A gente continua isso no Desafio da garrafa parte 2 Nossa, mano Lascou tudo aqui Lembrando Isso aqui foi improvisado Eu não peguei de no YouTube Isso aqui é só um improviso mesmo Nossa, mano Pegou no balde E caiu Faltava até entrada Tá bom Depois eu posso tentar com duas garrafas E depois Isso é bem legal Vou fazer um montão de desafio Vai Nossa, mano Caiu tudo aqui Quer saber? Mano Eu Desisto Eu acho que eu vou fazer outro desafio Vou fazer outro teste nisso Acho que eu vou continuar normalmente aqui Vamos lá Estamos pegando a habilidade Nós já perdemos Perdemos de novo Agora eu consigo, cara Outra hora Tá bom Agora vamos lá Ah, moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mano Pode ser brincadeira Ah, mano Eu tô chegando tão perto Ah, mano Na beiradinha Vai Oh, velho Tomou a bonzinha nesse desafio, hein Mano, velho Torra de core aqui Peraí Ah, agora eu já perdi Peraí Velho, é porque às vezes eu tô olhando aqui pra câmera E aí eu tô me confundindo, mano Peraí Vamos lá Vamos lá É isso aí, rapaz De novo Isso, rapaz Já conseguimos um montão de vez Essa vez agora eu vou tentar de cima e bem mais alto Tipo assim, ó Até conseguir Só que eu não vou ficar apontando pra cima Vou apontar pra baixo assim Pra Vocês veem onde é que cai Porque se eu ficar apontando pra cima Vou ficar rápido demais aqui Vai ficar embaçando a visão E vai ser meio ruim Então Vamos lá A gente consegue Merda Tô quase lá, gente Peraí Ah, mano Quase Vamos lá Vamos lá Porcaria Esse desafio da garrafa Tá ficando um vídeo bem longo, hein Vou continuar aqui na parede Ó, gente Já vou esclarecer aqui pra vocês Eu não consegui passar do desafio De acertar dentro do balde E de acertar em cima do balde E não consegui O de altura Mas o normal Eu consegui Então vamos lá Ah, e sim Eu consegui aqui na parede E consegui uma lá também Quando eu tava de perto E consegui Algumas ali Mas eu tô já conseguindo Tô pegando a habilidade aqui da parede Tô quase lá Gente, mas Eu vou deixar Pra Fazer Os próximos desafios No próximo vídeo Então Se você curtiu o desafio da garrafa Deixe o seu like Comenta e compartilha E é nóis Falou